É o filme do momento, é o filme que todos os críticos estão adorando, todo mundo está achando um filme espetacular, um filme diferente, um filme genial, é um filme que vai ganhar seus trocentos Oscars, estão esperando uma indicação de tudo que eu tenho Oscar para esse filme. Então ontem eu fui assistir o filme e... Todo esse hype em cima do filme é porque ele demorou exatamente 12 anos para ser feito. Ele começou a ser filmado em 2002 e terminou agora em 2014. Temos os atores que conhecemos, que é o Ethan Hawke, a Patricia Arquette, mas o restante do elenco é basicamente formado por atores amadores. A história é bem simples, um casal de pais divorciados que com o tempo vão criando seus filhos, cada um vai tendo sua vida, seus problemas. E o tempo passa e vamos acompanhando o amadurecimento dessas pessoas. Basicamente o filme foca no garoto, ele é uma criança no começo do filme e durante todo o percurso do filme a gente acompanha a vida dele, seu amadurecimento, seus problemas de adolescente e até chegar à fase adulta onde entra na faculdade. O que mais me impactou no filme foi basicamente a transição de idade, porque em um quadro você está vendo uma criança de 10 anos e de repente muda a cena e ele já está com seus 13 anos. Aí você fala, caramba, como cresceu, como é que o tempo muda, a pessoa muda a voz. Mesmo sendo um filme original e até genial pela proposta que ele traz, eu vi algumas coisas que me incomodaram muito, principalmente na duração do filme. Ele tem quase 3 horas de filme. Eu acho que não precisava ter isso tudo. Eu acho que em 2 horas tudo se encaixava bem. Tem cenas que não têm significado nenhum, cenas vazias, que eu com certeza, como editor, eu tiraria. E outra coisa que me incomoda também é a interpretação bem amadora de alguns atores. Por exemplo, a irmã do garoto, ela chega na fase adulta e eu sinto no filme que ela estava um pouco incomodada com o filme. Tipo, querendo, caramba, quando é que vai acabar esse filme? Até quando a gente vai ficar filmando isso? Será que até eu ficar na velhice? E praticamente até o final do filme ela fica muda. Ela não fala quase nada, né? Ao contrário do começo do filme, que ela estava bem mais divertida, da metade para o fim do filme a gente praticamente não vê a irmã do garoto. Quando ela aparece ela está assim, muda. E se ela fala alguma coisa, você fica até constrangido pela atuação dela, porque ela não queria, ela não quer estar ali no filme. E mesmo com todos esses problemas, o filme se vale pela curiosidade. Para mim é um filme experimental, é quase um filme documental. Com certeza vai ser objeto de estudos em escolas de cinema. Pode ser que daqui a uns anos se torne um cult. Não é um filme que vai agradar todo mundo, com certeza, porque não é um filme para a maioria das pessoas. É um filme muito específico. É um filme que você tem que ter bastante paciência para assistir, porque são três horas de filme. Eu indico esse filme para você, mas com experiência. Você pode ver como o tempo envelhece as pessoas, como o tempo muda as pessoas. Então é isso, galera. Se inscreva no canal, indique filmes, participe, entre no nosso Facebook. Os links estão aqui na descrição. Tchau!